Bom, então na última parte aqui que a gente tava jogando com os Hafflings, a gente tava aqui terminando de limpar os ermos da mão dos Orcs, né, e agora se falta, acho que pegar essas duas aqui pra eliminar a tribo dos Femurs, e algumas cidades aqui na direita ainda que tem Orcs e Skates pra gente pegar, mas fora isso, os Orcs já tão praticamente eliminados, né, velho? E Frit, boa noite, beleza? Vai ser que é o último exército desse cara, né, então vamos matar eles. Espero realmente que seja o último Aí, do bom já era O cristal do ouro do tecapaceiro, um cristal da mais pura noite, reza a lenda que essa é a prisão da parte de essência do próprio tecapaceiro, e qualquer coisa próxima pode se desfazer de jeito de sua hora perturbadora Ventes da magia inicial do inimigo, menos 10 na região local, e cristal do ouro tecapaceiro que tira a resistência magia dos inimigos em volta Vou colocar esse aqui, mais resistência aí Ah, Gordon Ray assim pode ganhar sua carroça também Que é difícil de atravessar, hein Voltei a jogar Dodd, fui de invoker com o Bey igual um velho debilitado Acontece, né, invoker é um herói difícil mesmo Você voltou a jogar e já foi de invoker, mano Eu não tenho nem coragem de voltar a jogar de Volker, eu acho Ah, tá, vindo pra cá Os anões aí tem exército pra brigar com malos, então eu não tô tão preocupado Pode ser aqui que a gente já vai pra Shikirópolis depois Tá, aqui a gente alcança, alcança Ah, não vou pegar esse tesouro não É, negócio que tá louco, hein Se eu quiser tirar a liderança, pode colocar o podimento enomado Vamos atacar, né, velho Só tem monstro, né Mas é bem treta aqui, não tenho nem anti-grande Ixi, na real nem sei se consigo, mano Muito monstro Meus dragão não vai dar conta de brigar, esse tem muito anti-grande aqui É, essa facção do Simmer que eu vou precisar vir com dois Stacker Esse cara tá forte Aqui não tem necessidade do anel pra ajudar O que você tá indo por aí, mano? Não dá pra sair, dá? Ah, dá, tá beleza Um prague aqui agora Com certeza tem Skaven aqui Não, é o Simmer também, caramba, mas aqui tem homem-árvore, bastante arqueia, tem ogro Aqui tem mais chances O problema é bater uns skins depois aqui do lado, né Se eu tiver que brigar com esse cara Nossa De cara já tem três quimera hatch aqui Só de cara, assim Dependendo do quanto eu machucar meu exército nessa batalha aqui Esses skins vão vir pra cima de mim, velho Então, é meio arriscado Eu vou ter que vir aqui com os dois exércitos juntos, velho Sem condições Vamos voltar em marcha aqui pra ficar na proteção da Guardação de Sleve e os exércitos E vamos esperar o nosso coleguinha chegar aqui, velho Tá, o Frodo já mexi Aqui também Você também Esse Jair está montando para bater nos Skames aqui Tá recrutando mais uma unidade de Warden, né Pra fechar as quatro Pode pegar um desse aqui pra repor a munição dos arqueiros E a gente já ataca ali também daqui a pouco Esse aqui tá recrutando as Jair Star Bora de venda O Ifrit pode ir descendo pra cá, pra vila, porque é pra lá que a gente tá indo O Bilbo aqui também Pode vir pra cá Tá, de construção Onde eu posso melhorar alguma coisa aqui Melhor o sal pra produzir mais sal culinário Aqui no Forte pode colocar level 3 O Eldenhof, aqui já tem estrada, né Então, ordem pública Mesmo não precisando, mas não temos o que colocar ali Beleza, é só passar Depois fala dos anões, spamando unidades Ué, o que que eu tô spamando? Entendi não É Conker, mas tem o que eu de voltar a jogar, né Mas o cachorro tá atacado aqui por causa do vizinho que tá na frente aqui Eles não gostam do meu vizinho Ah, mas a Hidra, a Chimera Hatch não é ativo de matar O Supper lá, ele é chato porque ele invoca três canhões e um monte de mina de proximidade Todos são inabaláveis É complicado, né É bem diferente uma Chimera Hatch daquele Supper lá Pelo amor, velho E olha que pra eu falar isso gostando de anões, velho É porque é alguém realmente chato Caraca, olha lá, um MC que usou isso, viu MC Hammer Logo, um MC, velho, o Império tem Quero é que... Olha lá, MC Hammer Esse é dos Bom, hein Onde você tá indo, eu te leio, com aqueles exércitos? Tá muito louco Alguém chamaram... Alguém chamou os mercenários aqui de... Da Tileia, pra brincar Eiii... Eiii... Boa! Boa, Velegar! Boa! Só pegar a cara que é azul agora, mano Arthur Aper de acordo comercial com ele Quer dizer... Aliança militar Provavelmente porque o MC transformou ele em vassalo O MC tem esse poder Tem que ir lá ajudar a bater neles, né Ah, pô, tem que ajudar a fazer tudo também é foda, né Cabal, cadê você, mano? Acho que ele tá mandando a Garonde, mano Ou no meio de Norsk Tá você, vim vindo pra cá É chegada a hora de mais um full stack dos Hafflings Sair mega putaço Emboscada aqui Chega um pouco mais perto aqui, ó Emboscada Porque tem exércitos de monstros ali que vai com certeza querer atacar a gente Ou atacar aqui os level E a gente vai ajudar eles Quem que tá aqui? Minha visita está bem fraca até Então vou resolver o automático pra matar a patrulha junto já também Aqui eu acho que vou passar pros anões também Mas por enquanto pode ocupar aí Sir Mandelure Um cavaleiro estranho que afirma ter vindo de Chiquirópolis Parece que ele está escrevendo um tratado sobre os méritos relativos do entretenimento disponível por todo o velho mundo Compreensível, tem um bom dia E rapaz Não sabia que tinha um marco aqui Brejo Cais de Chiquirópolis Todas as noites a cidade assiste com suspeitos as névoas rodopiando abaixo de Chiquirópolis Sempre alertas para incursões de gnoblers em cais de troca Pior que é bom, aumenta comércio 5% Acho que vou ficar com essa província então Então vou tirar esse aqui pra colocar Uma arnição Eu vou marshalar o rio Sim, meu senhor O que é que o imperio pede? O imperio Você alcança sem marcha? Não Você alcança, você já passou o rio Vem pra cá, vila flutuante Vem pra cá, vila flutuante Vem pra cá, vila flutuante Prontos para cair Sim, o rio flutuante Para o que? Nunca Ataca! Armadura da fortuna Aqueles que venham a armadura da fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi São capazes de reparar golpes letais com a sorte Armadura mais 5, essência global e física 5% Tá, você, a gente coloca isso aqui agora Presenteado para os raflens que defenderam o Muti E todos dentro dele foram presenteados com o cajado mágico das criaturas da floresta Altern Chance de erro de magia é menos 15% Essência magia é mais 20% Possibilidade de ataques de magia Ok Tem potencial Pode colocar isso daqui Legles, Legolas Pode colocar isso aqui Aqui, Frodo Pode colocar, quer dizer, Boromir isso aqui, né Faramir Coloque armadura Tá, vila flutuante Para os anões Caras, caras, caras Vila, vila, vila A gente vai tomar atrição ainda porque a corrupção que está altíssima, né Mas os anões vão dar um jeito nisso A vila nova não, é vila flutuante Tá, tá, tá Aí tem emboscada, né Para pegar esses skims de surpresa A gente tem que ajudar que os levem A gente salvou eles Mas tem que ficar lá ajudando Mas tem que ficar lá ajudando O que é isso aqui? Cavalaria? Hum Entendeu Para o Sigmar A Zulfbor Pegou a cidade aqui Dando uma mega volta Mas não adiantou nada, né Os Elves já vieram com tudo aí Esses Elves aqui não gostam de ninguém, velho Isso é louco Sim, meu senhor Bom, só tem coisa de cidade para melhorar então Pode melhorar a Gornstein e a Verheim Melhor aqui a Olaria Ahn Sei lá, o de crescimento aqui E é isso Acabou o dinheiro Todo mundo já foi mexido Todo mundo já foi mexido Ok, ok O Gandalf foi ferido Caraca, ele acabou de entrar no exército E foi ferido Aí é foda O cara acabou de entrar no exército E feriram ele Na verdade é aquele plano dele, né Ele foi ferido para voltar com o branco O cara é ligeiro Olha lá Nossa Velho Caralho Algumas delas que eles gostaram muito da Kimera Hatch Meu Tem nove Kimeras Hatch no exército do Trot Nossa Vamos lá, né Vai ser que o Slav e os Rafflings Contra nove Kimeras Hatch Ok, então o primeiro passo é Amonto o ar nas hidras aqui Com flecha Tudo que a gente tiver aqui para jogar nela A gente vai jogar Prontos para atirar! Estão por aqui! Os Estados Unidos estão mais resistentes! As truques do Estado estão prontos! Aqui... 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 A gente tem a Águia também para mandar pegar elas Esse Supply Wagon aqui pode ficar perto para dar resistência física ali porque a gente vai precisar É isso! O truque vai ficar lá na frente com as guardas tempestuosas dele E não tem problema, é só pegar a ratatradora E partiu Pegar esses monstrinhos Do que? Vamos lá! Pronto! Ótimo! LEROY JACKINS! Cadê os reforços, Arcanthus? Oh, meu Deus, que cara de meras, cara Nossa, velho A porrada está franca e sincera aqui, velho Caraca, velho, é muito monstro, mano Adorei, é isso que tem que ser como foso, mano É monstro pra todo lado Cadê você, Kislev? Kislev, eu vou ajudar Kislev Quero procurar ordens Nós somos Elfes de Sigma Conte-nos o foco Correu essa aqui... O que aconteceu com o patrulheiro aqui? Sigmar, venha! Precisa matar esse daqui! Glória ao Império! Pegue posição! O que aconteceu com o patrulheiro? O que aconteceu com o patrulheiro? O que aconteceu com o patrulheiro? Vamos agora! Sim, general! Senhor! Pegue tudo! Entendido! Senhor! Rápido! Rápido! Para o Império! O que aconteceu com o patrulheiro? Os eagles estão vindo! Prontos para atender! Prontos para atender! Prontos para atender! O que você viu? Oh, Rápido! Estamos prontos! Passe-los! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Sim, senhor! Passe-los! Joga-lhe o chão! A approfie agora! O que aconteceu com o patrulheiro? Aprove na Rápido! Eu não tenho muitos em pé! Prontos para atender! Prontos para atender! Resalte-los em pé! Olha lá, a Chimera Reds foi eliminada, com muito sacrifício, mas deu certo. Precisa para combate! Sigma, nos preserva! A Chimera Reds foi eliminada, com um grande desafio. A Chimera Reds foi eliminada. Sim, General! Nós vamos obter! Sim, General! Os missiles vão voar! A Chimera Reds foi eliminada, com uma grande crise e resolve essa crise. Como o Ulrich é Reds foi eliminada. A Chimera Reds foi eliminada, com o Avalan! Glória ao Imperio! A Chimera Reds foi eliminada, com o Algarbaras. A Chimera Reds foi eliminada! Estamos prontos! Formação, marcha! A Chimera Reds foi eliminada, com a Chimera Reds foi eliminada. Até os porcos chegarem lá e descansarem. A Chimera Reds foi eliminada, com o Algarbaras. O que a gente deve estar pensando? Estão correndo desde que chegaram, não velho? Eles estão exaustos já! Bicho, um monte de árvore ainda A linha já está aqui na frente Não vai dar não O que deu Mas eu gostei de ver Eu queria que eles recrutassem outros monstres Também que tem disponível Sem ser só a quimera hatch Legal ter variedade Para amar só um monstro não tem graça Tem tanta opção legal aí É porquinho, está quase Pega, 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 pega Está muito perto da linha Nossa, os caras fizeram uma curva em 90 graus Ainda bem E esse daqui Fugiu Mas esse daqui não Não, vai fugir sim Ou não Não, vai fugir não Tem três, viu Acabou Beleza, a gente perdeu só um warning de arma grande aqui Não tinha como sair lês dessa batalha Agora some daqui Trote Ganhamos aqui o tributo dele Limpeza profunda A mácula do imundo não mancha mais esse mundo Sua presença viu Foi expurgada da existência Derrotou o trote o imundo Mais 10% de vida para o alfei Exterminador Skaven Sou uma doença É um câncer e metase Vocês são uma epidemia E nós somos a cura O tributo que a gente decora A gente tenta matar Skaven Lideras mais 5 Contra a Skaven Salvador Lendas Calma aí Ô jogo, deixa eu ler o tributo Lendas falam sobre heróis Cavalgando para uma salvação de última hora As lendas são reais Prestou seus reforços para os próprios exércitos Várias vezes Alcance de reforço mais 20% Muito bom Vai Belegar Por favor, pega a cara que é azul aí Que os anões do caos vão estar mortos Uma peste Assola penhasco negro E cara com oito picos Os skates do clã Vucosa Que fizeram esse favorzinho Para a gente E o Kabbalah está ali em Midland Olha Midland, desculpa aí Mas não vai dar para eu ir agora aí não Sinto muito O que eu posso fazer é arrastar todo mundo Para a briga aí Se isso te ajudar Eu não estou com ninguém perto aí Eu tenho que atravessar um continente de rato aqui ainda Não continente País de rato Olha onde está a Varg Aonde que Varg chegou onde ela está agora Na minha campanha do caos Olha onde está a Varg Opa Chegou o caos Sobre o brilho da Morslieb Os seus guerreiros estão no coração das terras inimigas Mas nem tudo vai bem Apressaios sinistros por aí Como se a sombra de um deus chifrudo observasse através da louca Que declarou cruel O exército foi paralisado pelo olhar de Morslieb Eu nem preciso de liderança na verdade Chegou aí os embarazados E temos um kit especial Um monte de Um bucentauros Os anões do caos E o Scar Acabou a campanha Que isso Acabou de começar a invasão Já está querendo desistir Sim, meu senhor É para os melhores É para os melhores Em seguida Um lixo Não Os Ulrichs vão atingir O Império Que leve Estou abrindo o caminho para você Use Com sabedoria Esse espaço que eu estou te dando Ele está com os demonios de Khorne De Nurgle Gigante Vai ser difícil Mas como eu falei Nenhuma batalha nessa campanha foi fácil Então vamos lá A gente só tem esse portão para atacar Então é daqui que a gente vai atacar Obviamente Duvido que minha catapuda Conseguirá fazer alguma coisa Para variar Mas vai que ela está de bom humor E os demonios da muralha Que vai estar lá Eu duvido que a gente consiga trocar uma porrada Porque eu joguei uma campanha inteira Com esses demonios Jogando com o Belacor Eu sei que os caras são sinistros Então eu Obviamente não quero nem tentar Mas com o apoio dos dragões Da águia Acho que a gente até consegue Vamos ver Ah, eles colocaram os buglers na muralha Melhor ainda Então Tá, vamos pegar esse Plague Bears of Nurgle aqui Cara, Zancor Traz a Zag Traz o Zag Traz o Zogro Traz o Zogro Traz o Zogro Homem-arvore Carregam todos Navigando Traz o Zogro Traz o Zogro Pronto Correta Formação Correta 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 Plague Barrels não é difícil de bater, o problema é os Bloodletters de Khorne aqui Só poder jogar com personagens de natureza agora? Então! Vou jogar só de Earth Spirit agora, Malfurion... Vou jogar só com esses, velho É o que dá certo Encontre eles! Tá, a gente vai ter que preparar esse Pykeman para entrar junto aqui, já que é lente grande Debuff de leve para o povo aí Deixe sair! O Bloodletters de Khorne na muralha Pega, pega, pega Nossa, tá cercado de Bloodletters de Khorne Agora a gente vai começar a tomar porrada Tá, o porquinho não faz nada Parece que vocês nem estão precisando de cura aí, né? Tá tudo certo Tá, arqueiros, vamos mirar nesses... Nesses gigantes ali, ó Pelo amor dos deuses, se não dá para atirar, só não atira Não precisa andar Agora! Beleza, Finn e Cheryl, vamo lá Chuva de flecha lá dentro, vai pegar todo mundo que estiver perto deles Corte-de-se Abre o Ring de Estilo! Por o Emperor, nos obedecemos! O que você pediu? Nos obedecemos! Nossas armas são suas! Sim, meu senhor! Sim, meu senhor! Sigma chamou! Perdeu um armazenamento! Vamos! Pega aqui perto você pra dar... Iiii, seu um trovão, hein? Olha lá, vem pé d'água pra variar! Não é minha live se não tiver chovendo! O porcão quebrou, beleza! Primeiro vai o Spikeman Mas nem pode ir junto E aí, o Freak, boa noite, beleza? Sim, senhor! Nosso armas são suas! Nossas armas são suas! Boa, 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 boa! Que você acha? O Império é sua! Olhe! Olhe! Estamos prontos! Sim, senhor! Para Heldenhammer! Vamos! Vamos! E aí, galera do portão! Como estamos aí com... Nossa! Que bagunça, velho! Que bagunça, Brasil! Dá licença! Atenção! Atacque! Sim, general! Temos ordem, atacque! Sim, general! Perda! Atacque! Pegue os Blue Lerder Tá quase matando os Blue Lerder Sim senhor! Sim senhor! Sim senhor! Sigma Colos! Preparo para combate! Sim senhor! Sim senhor! Não se lembre que está fazendo essa posição! Pronto! Vamos jogar uma essência física para todo mundo aqui Espera ai Foi Todo mundo fez essa física por um tempo ai Os demônios estão quase mortos Quase todos Abra! 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 Senhor! Sim senhor! Abra! Abra! E o portãozinho difícil de abrir Ok! tem a hora de apelar um pouquinho aqui Saia do portão, desgraça! Prontos para a guerra! Conte-nos o fogo! Falta pouquíssimos demonios, vamos lá, pouquíssimos! Acabei de enfrentar um exército aqui, Helren, com 9 Kimmeraheads. Imagino que você tenha ficado com inveja. Estão preparados! Estão preparados! Ae, ae, está limpo! Agora é só descer e chutar todo mundo lá! Estamos prontos! Para o Cometo de Twin Tiles! Bastante! Guarda! Sigma! Para a batalha! Ae, ae, ae! Vem todos os monstros aqui, velho! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Juntou, 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 juntou! Todo mundo no portão! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vai, vai, avança! Vai, vai, vai! Mata, 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 quebra! Mata, 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 mata! Entendeu? Juntei a canela desse gigante! Sim, senhor! Vamo lá! O que você acha? Estou preparado para a guerra! Não, não, não! Chegará um dia que nós queremos passar desse portão, mas esse dia não é hoje, velho! Vamo lá! Chegará um dia que eu estou awonho! Vamo lá! Osurmuradas! Vamo lá! Nós somos Tsigma! Nós somos Tsigma! Quero dará! Muitos homens, lutem para ela, lutem para viver! Muitos homens saem os homens atrás! Eu toque a OP! Leave ahead their enemies! Nós nos abençamos para o Emperor! Estando bem! Vamos lá! Estamos prontos! Para o Heldenhammer! Vem! Não, não, não! Pegue a terra! Para o Heldenhammer! Sim, meu Senhor! Acontece! Vem para as armas! Vamos lá! Sim, General! Nós vamos matar o Heldenhammer! Vamos! Fredy! Pegue o Heldenhammer! E o meio é nosso! Começa a montagem! Quatro! Três! Dois! Um! É nosso! Um! Um! Uh! Um! Uh! Um! Perdeu aí a unidade. Vamos ocupar aqui. Especulo de Van Horseman. O pequeno espelho mágico de Van Horseman tem a habilidade de destruir o inimigo com apenas um lampeio de seu reflexo rachado. Defesa corpo a corpo mais 5, com habilidade passiva. Ativa o espéculo de Van Horseman. Tira dano de arma e ataque e defesa corpo a corpo de quem tiver em volta. Esse é bom, hein? Gostei disso aí, velho. Pode ser que essa galera aqui dê que te atacar a gente. Mas eu vou ser corajoso com esse pequeno hobbit aqui e armar uma emboscada. Começou a chover aqui, hein? Se eu sumir, acabou a energia, algo do tipo. Então, já avisando. Bom, temos aqui agora o nosso... é 15, né, primeira invasão? 4, 3, é 12. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 8, 8, 8, 12, 12. É a terceira, quer dizer, a segunda invasão que é 30. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 10, 9, 9, 12, 20... Kara para aiga, sair nos bonsões. 2, 42,잖아요. 2, 4, clock noاء agora. 2, 4, 6, 1, 1... Furo do bolseiro Ainda está horrível de andar nessa região aqui, como dá pra ver né Horrível, horrível, horrível Me dá nojo Agora é o fim da campanha, é muito caos Nossa, que isso gente, vocês estão subestimando os nossos pequenos Não pode não O que vocês acham que eu estou aqui ajudando os anões ao maior tempo? Assim, não deu tempo de ajudar antes dos caras chegarem, mas... Vai dar bom, velho Lady Azrae Por o Comet Se eu passar a cidade pra você agora, eles vão só colonizar, então vou ter que esperar um turno mesmo Tá, aqui embaixo eu vou mexer Você também Você também Você também Pode atacar o forte aqui né Para a batalha Caraca, mas toda batalha eu vou ter que... Lutar mano Contra esses bichos Tá bom, vamo lá Enveje para o forte aqui Vem, não é, só com ninguém Pra escutar os bichos Vem, vamos, vamos... Nós vamos, vamos... Vem, vamos.... Vamos, vamos, vamos... Tão, vamos, vamos... Vamos, 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 vamos... Pega, vamos, vamos... Paraerer Estão prontos para a guerra! O que você pediu para a batalha? Sim senhor, rapidamente! Alguém! Formação! Estamos prontos! Nossas armas são suas! Volta lá! Pegue a terra! Sim senhor, rapidamente! Os Femirs tem arqueiros, é os que arremessam lança, mas na guarnição eles não participam. Eu até usei eles já no co-op lá do Belacor, não sei se você chegou a ver. Eles tem o que arremessa lança e os que lança magia. Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos para a guerra! Seja grandinho! Não! Nossas armas são suas! Eh... O que você pediu? Para Heldenhamer! O que é o Sigmar? A gente tem que ir ali pegar aqueles Bulgars senão eles vão bater no meu sorqueiro. O que é o Sigmar? A gente tem que ir ali pegar aqueles Bulgars senão eles vão bater no meu sorqueiro. O que é o Sigmar? O que é o Sigmar? Agora! Em nome do Cometo de TwinTales, estamos prontos! A única escada que sobrou era aqui? No momento! O que é que o Sigmar? A carga! Segura! A condição é acreditável! Vamos! Forma um pedaço de ferro! Próximo pedaço! Próximo pedaço de ferro! Forma um pedaço de ferro! Nós estamos prontos! Ação! Não! Não! Deixa eu ver se minha janela está fechada! Beleza! E ai Ninja! Deve ser chovado passageiro! Não tem muito que eu posso fazer aqui! Tranquilo Ninja? Não! Não! Noventa porcento! Nuitas armas são suas! Vamos! 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 Vou até postar ali também os RPGs! Mas é que o RPG demora muito tempo! Tipo esses ai que a gente está jogando agora! O Pathfinder e o Pillars of Eternity! Demora muito para fazer as coisas! Ai o episódio vai ficar muito longo! E as vezes vai fazer tipo uma missãozinha! Ai só funciona em live mesmo! Ai o vídeo acho que não ficaria legal! Mas o Arquimus daí é bem dinâmico! É rapidinho! Foi várias missões em um vídeo só ali! Foi de bola! Beleza! Beleza! Os Flash já estão correndo soltos ai já! Estou surpreso que esses filmes se expandiram bastante assim! Estou surpreso que esses filmes se expandiram bastante assim! Com o apoio dos arqueiros a gente não vai ter nenhuma dor de cabeça! Enquanto tiver munição a gente está tirando Flash! Quanto tiver munição a gente está tirando Flash! Vou até acelerar aqui enquanto está nessa briga de arque e Flash ai! Que não vai dar nada! Pode ajudar até aqui ó! Quanto se isso for em bicho dragão! Chega ai! A boa parte da guarnição é esses Femir Cheryls aqui que é... A unidade monstruosa básica dos Femir então eles são bem fracos! Vai libertar a Krakadraki? Se eu conseguir chegar lá talvez! Qualquer ajuda contra o caos é muito bem vinda! A unidade monstruosa básica dos Femir que eles não correm! Que eles são tipo morto-vivo! Tem que ficar batendo até derretir! Vamos apesar dele! Vamos fazer nossa aventura! Vou jogar uma sopa todo o meio! Estou adiante! Esta Thomas Hercule que tem... mausada é a mãe de grande! Se você conseguir estar aí em Normandia? Não, outra vez mais importante! Isto sistema dica! Podia estar sob controle já né Nossa a toa aqui ta conseguindo atirar no firmware que ta aqui Nossa a toa aqui Agora todos os meus arqueiros atirando no centro Já que eles não podem fazer nada A gente fica tomando a flecha Caraca vem biche Morre ai mano na moral Bichinho difícil da praia de cair velho Mistmore tomando todas as flechas do mundo ali Ok Ok ali foi Mistmore Quero Quer dizer aqui é o Finguard né 500 de vida Mistmore lá correu E aqui 50 de vida 40 Zero Beleza vem pra cá agora Só falta os povos aqui velho Calma ai Calma ai Proteja as carruagens Proteja as vacas Proteja as vacas Sigmar nos guia Sim Sim meu lord Para a Heldenhamer Calma ai O Fing não é anti-grade Então os ogre não vão sofrer tanto brigando com eles Caraca velho deixa os carros de vaca em paz mano O que a pobre vaquinha fez para vocês? Acabou, acabou. Ufa. É difícil essas vacas que são aqui, essas guardações. Vamos embora. Menos uma cidade deles. As do lado do caos lá sem condições de pegar. Tá, vamos pegar essa daqui. Aqui como não tem nenhum exército deles por perto, eu já vou passar o Forte Jacova para Kisleve. Kisleve. Forte Jacova. Eis um boa noite. Esse cara aqui pode colocar aqui. Você pode colocar esse daqui, aqui, estrada. Como é que tá aí o recrutamento? Tá de boa. O quarto tá iluminando mais que o sol agora. Isso aqui é a iluminação normal do meu quarto. A câmera queria que deixasse tudo mais escuro antes. Aí eu coloquei a câmera. Tá, aqui já foi. Tá, ali em cima eu não vou colocar decreto que não vai ser minha essa província. Essa patrulha se fodeu de atrição. Olha. Eu vou marshalar os homens. Tem seis em cada umidade. Sim, meu senhor. Por que nem compensa colocar mais nome nas patrulhas? Porque de vez em quando ela sai pra repor as tropas aí você perde o nome que você colocou. Era mó legal colocar o nome dos subs nas patrulhas. Isso, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Isso aí. Agora o cabala do lado esquerdo e o caos no lado direito, velho. Que Sigmar tenha piedade dessa nação, velho. Apenas isso. Boa. Acabou a noite do caos morto? Não. Não ainda. Caramba, hoje esses caras têm cidade, velho. A noite do caos morto é bom, cabelo. Nesse militar, bora. Que agora é a hora de... Júnior. Bretonnia, como sempre, né? Fazendo mais papel de Norsk aqui. Norsk. Virou avassalda de Mucilon. Não devia ter aceitado a cor comercial. Preciso ir lá bater em Mucilon, velho. Mas não tenho pessoal o suficiente para lutar nesses frontos no momento. Não, mas colocar só o número não tem graça o nome. Das patrulhas. Quem que jogou peixe ali em cima, velho? Ah, Nathleia está indo atrás de quem? Mucilon? Não, não está em guerra com Mucilon. Oxi. Um monte full stack passeando na Bretonnia para nada. Não sei por que o Zank está tentando. A campanha vai acabar daqui a pouco. É, mas se a campanha for acabar, que acabe, né? Não quer dizer que eu vou desistir. Ih, rapaz. O senhor está aqui passando aqui. Como se nada tivesse acontecido. Eu acho que eu vou fazer amizade com a Dreyka, velho. Vou tentar fazer amizade com a Dreyka. Novo ingrediente. Cilos de cereais. É reconfortante para o povo saber de onde virá a próxima refeição quando o inverno chegar. Renda gerada por todas as construções em povoado, mais 10%. Ok. É... Dreyka. Espera de ser amiguinha. Beleza, ela gosta um pouquinho de mim. Está melhor na relação. Você não tem ideia com o senhor Tyre aqui não, velho? Vai lá bater nele, você não faz nada. O Empire. Com o caos. Aparentemente um pouco vai ir para baixo aqui, né? Como era de se esperar. Talvez a gente perca essa província inteira aqui, mas iremos defender com o máximo que eu conseguir. Inclusive, ao invés de eu gastar aqui nessa província... Caraca, ainda não dá, é 8 mil. Aí é complicado. Então, vem para cá, vai pegar aquele forte ali. Esse aqui vai para o Império. Vamos pegar. Eu vou marshalar o batalho. Parabéns para ela. Não, não até o Hexen começar. Tá, prague. Gift, Kislev. Prague, faça aí o máximo que você conseguir de fortificação, meu querido. Porque a parada tá ficando séria. Você vem vindo aqui para Kislev. Tá, aqui. Meu, vou meter um marcha aqui, foda-se. É muito ruim andar nesse pântano aqui, velho. Sério, é muito ruim. Vamos marcha! Impressão minha ou o Ifrit foi ferido? Gandalf e Ifrit feridos. Seja fora os heretics. Tá fácil pra ninguém, meus amigos. Eles devem estar aqui na presa das serpentes. Só pode. Traga ruínas. Para a sabedoria da Leia. Para a sabedoria da Leia. Seja fora, verdadeiro amigo do clã desagradável. Não! Sim, meu senhor. Quem ainda não foi mexido nessa bagaça? Tá, esse exército aqui. E dois turnos vai estar com uma boa quantidade já, mas a gente precisa de mais bicho ainda, velho. Acho que eu vou colocar mais duas águias depois. Quatro dragões. Vai ficar dezenove. E eu posso pegar mais um homem árvore no final. Exército full floresta, foda-se. As skis que estão vindo do sul, sim, tem algumas ruínas aqui, eu acho. Ah, na verdade não tem ruínas não. Só tem esse cara aqui desse exército que a facção dele ficava por aqui. Eu nem sei se ele é cidade ainda. Ele tem um povoado ainda. Em algum lugar. Que pode ser também essa ruína aqui. E eu vi que apareceu um cara aqui atrás. Full stack. Falta essa cidade aqui de desolação de Nagashi. Nagashizar. Que eu vou ver se os anões pegam pra mim aqui, né? Eles não estão enganando com esses orcs também. Caramba, velho. Mas eles têm uma função que é matar orcs. E vocês não querem fazer. Bem-vindos, amigos da Daui. Eles não estão enganando nem com o abismo da caveira, velho. Aê, obrigado, Thorgrin. Boa. Pelo menos alguém me ajuda aqui na briga, né? Vem para o seu imperador, manlings. Ok. Vem, então. Vem para cá, então. Bate nesses caras aqui e depois eu mando isso pra Nagashizar. E se não tem ninguém vindo aqui atrás de mim, porque não tem exército, então eu vou vim aqui, ó. A posição é quase a mesma dentro da cidade. Acho que eu posso cancelar isso aqui, pegar os dinheiros que eu preciso ali, né? Aí aqui a gente coloca esse daqui. Aí agora a gente está ficando no level máximo aí, e os projetos também. E aí quem sabe a gente consiga machucar bastante aí o exército do caos que vier. E beleza, tem um monte de ruína pra cá. Dry, castan, geckos, femurs. Por que você tá deixando os femurs então ficar de boa aí do seu lado? Nossa, eu tô com 11 povoados, velho. Gente, eu preciso do meu exército logo. Rapaz, a situação está tensa e dramática. Muito inimigo, velho. Quem imaginaria que os raflings seriam a maior potência em resolução de problemas no futuro. A linha de defesa, Nakai. Vamos embora, vai, Nakai. Linha de defesa. Vamos, vamos ser amiguinho. Espero que você não me traga alguma desgraça, tipo os anões de atacar. Clamofonso fez o ritual de dominação. Aí complica um pouco, mas bate neles com esse reforço de 25 escravos. Boa, boa, muito bom. Isso é bem rápido. Aí, ó, gostei de ver ali as unidades do mod que eu coloquei. Finalmente apareceram. Patrulheiros, acho que de escudo. Ah, eles estão com os Alpes das Cinzas, os Anões do Caos, né? Parece que quando você joga com os Hobbits, as facções perdem os neurônios. Então, né, velho? Não só com os Hobbits, com a Order Tide em si, velho. É, eu acho que está vindo todos os exércitos para a direita aqui, velho. Ninguém foi para o Sonic Slave? Cadê a guarda teotogênica, meu caro Boris? Vou andar de mau boi se eu não está usando. Os Garnipeiros estão vindo de longe para atacar aqui esses Orcs, que a última cidade deles é aquela ali. Oxi. Oxi, suicida, foda-se. Que isso, cara? Foi só atacar a Dreyka, mano. Oxi. Ah, esse aí pegou a emboscada. Só salteador, no cara. Só salteador. Não conseguiu nada com isso aqui, meu querido. Tá com uma cidade minha aí, velho. Acho que o Nordler vai cair para o Cabal, hein. A Vizida do Estranho, Imaculada sempre. Isso aqui nem precisa ler mais. Não alcança ali ainda, caramba, velho. Esses Pântara aqui é muito difícil de andar, velho. Muito chato. Sim, uma arma de sombra. Isso vai arrastar a nação. A gente poderia matar o exército do Troth ali, né. Só para ele perder esse... Esse efeito aí de reforço no exército dele. Seria muito bom. Mas primeiro vamos atacar aqui, Slave aqui, ó. Aqui deve estar lotado de Femir também, velho. É. Femirs, Femirs e um pouquinho mais de Femirs. Beleza, vai ter que seguir o mesmo tratado de colocar os arqueiros. Mas pera aí que a gente já ataca aqui. Ah, não, eles dá uma trégua. O que o Imperador pede? Tem alguém recrutando aqui em Fosfernal? Não. Quem chama? Sim, meu querido. Eu acho que você sozinha eu conseguiria atacar aqui. Deixa eu ver. É, só tem um monte de esquema escravo aqui, velho. Muito esquema escravo. Até na guarnição funciona esse rito, velho. Que bizarro. Olha lá. Porque aqui é só guarnição. E tem dois reforços de esquema escravo pra caralho. Legal. E você... Ataca aqui o Troth. Ele tá em marcha, então. Então... Essa aqui vai pro Império. Seja lá qual for. Já dá uma olhada. Fogaça subiu de level. Pode colocar a dura de acertar. Não, mas pode repor tropas. Reposição é o nosso maior inimigo aqui. Afro do Bolseiro. A gente ainda não alcança essa bagaça de cidade. Nossa, nunca mais quero vim dessa província, velho. Meu amigo, como é ruim andar aqui. Para fortalecer o Império. Eu vou marshalar o Ben. Sim, um plano de sombra. Dá pra dar um cutuco de passo, velho. Nessa província. Só um cutuco. Nem mais, nem menos. Tá, que leve, então. Vamos lá. Se a gente conseguir pegar isso aqui e passar pra que leve, ele já ganha bastante força militar aí, eu acho. E aí, Tasha, boa noite. Beleza? Tá, vocês vêm pra cá. Vamos ali lotando a muralha, né? Não tem... Praticamente tem buglers nisso aqui. Tem muita munição. Beleza, vocês só tem... É, nem o grupo de buglers tá ali, então. Sobe direto, vamos lá meter flecha. Vou até deixar acelerado porque vai ser uma batalha de muita flecha, velho. Coloquem a escada imediatamente. Vamos, 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 vamos. Jogo rápido, arqueiros. Peguem suas posições. Tem bastante opção pra soltar fogo aqui dentro, hein? Aqui, ó. Esse bolinho de monstro. Tá, ogro, vocês podem ir bater no portão aí. Opa, saiu uma galerinha pra brincar aqui, hein? Boa tarde, senhores. Posso ajudar? Posso ajudar? A carreira é uma unidade de buff que eu posso dar a receita física e ataques à distância e também posso recuperar o projeto das minhas munições. Mas, graças ao Petfiner dando buff de munição pra todo mundo aqui, eu tenho munição pra dar muito tiro ainda. Tá, tá meio bagunçado ainda esses arqueiros aqui. Vamos colocar você mais pra cá. A espalha está em cima. Para o Rangue de Estilo! Para o Rangue de Estilo! Essa cidade não pertence a vocês, meus caros monstrinhos. A gente volta ao portão. E de volta a deixar acelerado. Vamos embora. Esse meu arqueiro pode ficar aqui. Também é herói, mas é arqueiro, né? E você vai mirar naquele Mistmore lá atrás, vai que você tem um dano de projeto mais forte. Então... Fogo no buraco. Essa é a desvantagem dos Femirs. Quando está defendendo a cidade. Se você ficar muito perto da muralha, né? Como a minha situação já tem sido dramática, eu não vou me dar um dash no portão ali pra nada, né? Se não, eu ia ali de peito aberto no portão. Sem medo de ser feliz. Mas tem muita cidade pra pegar ainda. Eu não posso demorar muito com o caos na minha cola agora. Como é que estamos com o portão aí? Tem que ter 3%. Se abrir, a gente vai entrar mesmo assim. Porque eu tenho os apoios dos arqueiros aí, né? De qualquer forma. Mas... Primeiro a gente tem que abrir o portão. Por que tem um de vocês que não estão atirando? Não dá pra dar alta nessas batalhas? Você viu que estava 90% pra eles? É um exército de monstros. A resolução automática favorece muito monstros em resolução automática. Se der pra dar alta, eu dou alta. Mas aqui é impossível. É alta e perdeu exército. A sopra não tem mais nenhum. 48% do portão. É que estava atrapalhando de eu abrir, né? Essa porra. É. Quantos... 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 Se eu descer os dragões para ajudar no portão, eles vão ser cercados por monstros também e vão morrer, então... Por isso que por enquanto eu estou deixando eles aqui no céu de boassa. Quase que eu mandei eu descer sem querer, calma. Vocês estão com vergonha de tirar flecha, o que está acontecendo, gente? É só tirar a flecha. Pronto, agora tem a gente mais acertando flecha aqui. Como estamos aí? Como estamos aí? 62%. Vamos lá. Nos bulgras saírem correndo. Estava atrapalhando a gente abrir o portão. 6%. Respira... Emelie no fundo está quase. Bate no portão, por favor. 6%. Aí, estão batendo. 6%. O miste morre já foi. A munição de um dos arqueiros já acabou Só fazer o seguinte agora então Troca aqui você Que da elite cima não tá dando pra acertar quase ninguém 4%, é, os caras vêm correr pro portão E atrapalhou de eu abrir de novo Corre palinha lá, velho, é muito mais fácil Atrapalha menos Tá, eu tô conseguindo saber o que dá pra fazer Mandar os dragões atacar o portão 80, 90 Vamos, 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 vamos 90 Se conseguir acertar lá atrás é god Aí, foi Será que você pegar aqueles Femir Shells que vai vir ali? Agora é só sair esmagando tudo Serói também pode vir aqui agora, já tá sem munição mesmo Minha infantil está subindo pela escada Algumas Portão aberto, eles querem ir pela escada Nunca vou entender Desse waypoint Pega esse Mishimora aqui que é o mais sinistro Vem pregar para dar resistência física para a galera lá na frente Vai 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 que negócio está pegando fogo ali Pega essa porrada monstruosa Levanta a voa ai dragão Porra da foda Há um Próximo, General! Sigma! Não se torna! Estou esperando as ordens para a Cometa do Twin-Tailed! Ataque! Tomato! Ataque! O Sigma guia-nos! Nossas armas são suas! Tenha posição! Um momento! Fembeast vocês não são antigrandes! Só perfurante! Troll do rio perfurante também! Fianna Finda no macho perfurante! Vai nesse stroll do rio aqui! São só perfurante! Próximo! 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 Lá sai do que você quer fazer! Vá! Caramba! Essas guarnições de Fimmer é sinistro! Quando você não tem um anti-grande bom no exército Aqueles mestres cozinheiros não achei bons de anti-grande Os galos são bons Os mestres cozinheiros Boa, boa, boa